Abertura 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 Onde ninguém me amarra, vai me levar, eu vou passar Onde ninguém me amarra, vai me levar, eu vou passar Onde ninguém me amarra, vai me levar, eu vou passar Onde ninguém me amarra, vai me levar, eu vou passar Vamos, Jesus, 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 Jesus no Brasil, neve livre alem, o путuais meldes levantar Onde ninguém me amarra, meldes levantar Música